Clic like Galera, questão número 8 Maria tem 10 anos de idade e já se decidiu Quer ser ou advogada, ou bióloga, ou veterinária Quer estudar ou na UFMG, ou na USP, ou na UFRJ E depois de formada, quer trabalhar ou em Brasília, ou em Florianópolis, ou em Porto Alegre Com base nessa situação hipotética, e considerando que os eventos sejam independentes e tenham a mesma probabilidade Aqui está o comando da questão agora Ele quer que você calcule A probabilidade de Maria vir a ser advogada, formar-se na USP e trabalhar em Brasília Então, dentre várias possibilidades de profissão, ele quer que você calcule a probabilidade de ela ser advogada Formar-se na USP, dentre várias universidades Olha a letra fundamental, E E é a multiplicação Trabalhar em Brasília, dentre várias cidades possíveis, ele quer que ela trabalhe em Brasília Tá bom? Vamos fazer? Vamos lá? Seguinte, eu vou dividir em probabilidade 1, probabilidade 2 e probabilidade 3 A 1 é a profissão, a 2 é a universidade e a 3 é a cidade que ela pode morar Foram apresentadas 3 profissões para mim, advogada, bióloga ou veterinária Deixa eu até conferir, advogada, bióloga ou veterinária Foram apresentadas 3 cidades Brasília Florianópolis Ou Deixa eu verificar Porto Alegre Floripa ou Porto Alegre E foram apresentadas 3 universidades possíveis A USP A UFMG E A UFRJ UFRJ Beleza? Dentre as cidades possíveis Primeiro a profissão Dentre as profissões possíveis Ele quer que ela seja advogada Advogada é uma escolha dentre 3 possíveis E eu vou multiplicar, porque ele usou um E para associar Pela cidade que ele quer que ela more Brasília Brasília é uma cidade Coincidentemente Ele escolheu dessa forma Num total de 3 também Aqui foi por coincidência que deu um terço Porque ele poderia ter apresentado mais cidades Mas ele escolheu apresentar 3 cidades E Formar-se na USP Formar-se na USP Coincidência também Uma universidade dentre 3 apresentadas Então vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 1 mesmo 3 vezes 3 é 9 9 vezes 3 É 18 9 vezes 3 é 27 E aí galera, ele não me dá Eu vou olhar as alternativas Mas ele não me dá as respostas Em valores inteiros Ele me dá a resposta em margem Está entre esse número e esse Esse número e esse Beleza? Então se você dividir isso aqui Aproximadamente 1 dividido por 27 Isso não dá uma conta exata Obviamente 1 dividido por 27 Vai ser aproximado Vou colocar um 10 Vou colocar um 0 e uma vírgula Ainda não vai dar Então teria que acrescentar um 100 E mais um 0 aqui Acrescentei 0 e 0 E aí vamos lá Vamos fazer por estimativa Se eu fosse multiplicar Se isso aqui fosse 25 Eu multiplicaria por 4 E colocaria 100 Ali mesmo E daria exato Mas é um número maior do que 25 25 vezes 4 Daria o próprio 100 Se é um número maior Vou ter que fazer abaixo aqui Posso até estimar 3 vezes 27 É o que chega mais próximo 3 vezes 7 é 21 3 vezes 2 é 6 7 é 8 Se eu fizesse por 4 Ele iria passar 27 vezes 4 4 vezes 7 É 28 4 vezes 2 é 8 9 é 10 Iria dar 108 Então é aproximadamente 0,03 Então vamos aproximar aqui 0,03 Esse é o resultado Que daria 3% Aproximadamente Então anotem Deixa eu apagar isso aqui Só para não confundir Isso aqui é a estimativa Que eu estou fazendo O que eu estou fazendo De verdade é 1 dividido por 27 Os zeros foi eu Que acrescentei Para fazer pela técnica Correta 1 dividido por 27 É aproximadamente 0,03 É a resposta da questão Mas olhem só Pausa e anota As alternativas Não estão em resultados exatos O meu resultado Eu vou deixar até aqui 0,03 Porém Olha como que o Elaborador me trouxe As respectivas alternativas Ele me trouxe Letra A Esse número que eu obtive Que é o 0,03 Ele é superior a 0 Beleza Só que ele é inferior A 0,003 Está na terceira casa O nosso está na segunda Né Zero Uma Duas casas Depois a vírgula Então Quanto mais próximo Da vírgula ali Os algarismos Aqui Da direita Maior é o número Então Se ele estiver na terceira casa Que ele é menor Tá Está errada a letra A Ele é superior a 0,03 É inferior A 0,06 Não né Então O nosso ali Na realidade Ele é superior a 0,06 Só que ele também é superior A 0,06 E letra C Superior a 0,06 6 milésimos Podemos dizer assim Inferior A 0,01 Esse 0,01 Nós podemos dizer 1 centésimo O nosso número é maior Do que 1 centésimo Porque o nosso São 3 centésimos Letra D Ele é superior A 1 centésimo É Porque o nosso É 3 centésimos E ele é inferior A 4 centésimos Sim É inferior Porque o nosso É 3 Então o nosso Está nessa margem Da letra D É superior A 1 centésimo E inferior A 4 centésimos Já que o nosso São 3 centésimos A nossa alternativa Correta Portanto É a letra D de dado Beleza? Tranquilos? Então um pouco mais de texto As alternativas aqui também São mais detalhadas Temos que prestar atenção Nesse negócio da margem Tudo bem? Vamos para a próxima questão Turma Vamos na questão Número 10 Numa urna Há somente 7 cartões amarelos Numerados De 3 a 9 E 9 cartões pretos Numerados De 8 a 16 A probabilidade De se retirar Somente um cartão Dessa urna De modo que o número Nele escrito Seja ímpar Olha o ponto fundamental Ou Maior que 12 Beleza? Então eu vou ter que somar A probabilidade De sair ímpar Ou maior que 12 Então vamos gravar Aqui que ele quer Números Que vão de 3 a 9 Então vamos escrever Aqui 3 4 5 6 7 8 E 9 E existem outros cartões Também Esses cartões São cartões amarelos E existem também Na mesma urna Misturado Cartões pretos Cartões pretos Numerados De 8 a 16 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tá aqui Ok Anderson Vamos lá Ele quer a probabilidade Que seja ímpar Ou maior Ou maior do que 12 Quem são os ímpares Sabendo que está tudo misturado Lá dentro Esses cartões Estão misturados Com esses Os ímpares São 3 5 7 9 O 9 de novo Ah, mas dois noves É, porque existe nove Desses cartões amarelos E existe um outro nove Também Existem dois noves Lá dentro O nove dos cartões pretos Este Este Tudo bem Então ímpares Probabilidade de ser ímpar Ímpar 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 No total Somando 16 cartões Ou Maior que 12 Probabilidade maior do que 12 Quem são os maiores do que 12? Esses aqui Fazer um asterisco 13, 14, 15, 16 Então existe 1, 2, 3, 4 Mais 4 no total de 16 Porém Olha só o detalhe De uma questão Que nós já Resolvemos Existe aqui Uma interseção O que é interseção? Elementos que são comuns Que foram contados Duas vezes Quem são os elementos Que foram contados Duas vezes? O 13 E o 15 Ah, o 9 não? Não Porque o 9 Foi contado Uma vez Para os 9 Amarelos E uma vez Para o 9 Amarelo E uma vez Para o 9 Preto São dois 9 Distintos Agora 13 só tem 1 15 só tem 1 O 13 já foi contado Nos ímpares E o 15 também E eles foram contados Novamente aqui Nos maiores do que 12 O que nós fizemos Na questão lá Que envolvia as porcentagens E tinha a região De interseção Nós subtraímos Nós subtraímos Do que repetir Dois Num total de 16 também Então essa é a conta Que eu devo fazer Isso aqui inclusive É encarado por alguns professores Como uma fórmula A fórmula Da união Tá? União Nesse caso do ímpar Com maior que 12 Não precisa decorar Tá? Eu não Recomendo Decorar É que eu faço A probabilidade E depois subtraio Beleza? A única coisa que eu lembro é Se existem elementos comuns Elementos que foram contados Em uma probabilidade Estão sendo contados Em outra probabilidade também Esses repetidos Devem ser subtraídos Da probabilidade final Do resultado que eu quero Como 16 é elemento comum aqui O MMC vai dar o próprio 16 Eu vou fazer 8 mais 4 Que é 12 12 menos 2 Que vai dar 12 menos 2 Que vai dar 10 Então se eu simplificar isso aqui Por 2 e por 2 Eu vou ter 5 oitavos Beleza? Anota aí certinho Pausa o vídeo Vamos marcar a alternativa correta 5 oitavos Vai lá Ah, então vamos lá Anderson Recapitula aí Enquanto você vai apagar Isso Se Eu fiz duas probabilidades Onde eu vou combinar Tanto faz com o ou com ele Geralmente é no ou E eu contei Elementos Repetidos Em uma probabilidade Na outra também Para marcar a alternativa certa Eu subtraio É isso aí Subtraio os repetidos 5 oitavos Letra C de cachorro Certinho? Beleza? Facinho, né? Vamos para a próxima questão Galera, questão número 11 Vamos lá Carlos diariamente almoça Um prato de sopa No mesmo restaurante A sopa é feita De forma aleatória Por um dos três cozinheiros Que lá trabalham 40% das vezes A sopa é feita por João 40% das vezes Ela é feita por José E 20% das vezes Ela é feita por Maria João salga demais a sopa 10% das vezes José o faz 5% das vezes E Maria 20% Ou seja, todo mundo salga a sopa De vez em quando Como de costume Um dia qualquer Carlos Pede a sopa E ao experimentá-la Faltou um tracinho aí, né? Verifica-se que está salgada A probabilidade De que essa sopa Tenha sido feita por José É igual a quanto? Galera, questão extensa De enunciado E outro detalhe importante Essa é a primeira questão Que nós vamos fazer Sobre probabilidade Condicional Ou probabilidade Condicionada O que Por que que essa Essa ideia De condicionamento De condicional Porque ele determina Um fato que aconteceu De verdade Um fato que aconteceu Previamente Que significa A sopa estar salgada Eu estou trabalhando Os casos Condicionados a isso Então o meu universo A minha totalidade De eventos Não são todas As sopas Que foram feitas A totalidade É apenas Sopas salgadas Isso chama-se Probabilidade condicional Ou probabilidade Condicionada Tá certo? Então o evento E o universo É diferente O universo É apenas O que está condicionado Está condicionado Apenas A sopas salgadas E não A todas as sopas Que foram feitas No dia Tudo bem? Então vamos lá Vamos fazer Deixa eu colocar A questão aqui Para eu poder Ir lendo Com vocês E aí A gente vai discutir Em cima Do que foi dado De informações Uma confusão De porcentagem Que é muito comum Nessa questão Vamos lá Preciso de espaço Primeiro Eu vou contabilizar As sopas Feitas em um dia Galera Ele não fala Quantas sopas Foram feitas Ele dá Em termos percentuais Ele fala 40% Quem fez Foi o João 40% José E 20% Foi a Maria Que fez Então vou estabelecer Um número De sopas Feitas em um dia Para ficar mais fácil E obviamente Como nós estamos Em termos percentuais É mais interessante É mais fácil Submeter Ao valor 100 Né? Atribuir o valor 100 Então vamos falar Aqui Que foram 100 sopas Feitas Em um determinado dia Então nós temos Esses cozinheiros O João O José E a Maria Só que o João Salgou a sopa 40% das vezes Ou seja Ele salgou 40 sopas O José Salgou 40% também Ou seja Ele salgou 40 sopas Numa realidade de 100 E a Maria Salgou 20% Então a Maria Salgou 20 sopas Quando ele disse Quanta Falei Bobagem Né? Eu falei Que ele salgou 40% Não A informação Corrigindo Corrigindo Em tempo A informação foi As vezes Que as pessoas Fizeram a sopa O João fez 40% Das vezes Das 6 sopas Ele fez 40 Ainda não é A ideia do salgado Tá? Pode voltar Para dar no enunciado O José fez 40 sopas E a Maria fez 20 sopas Agora sim Quantas vezes eles salgaram? Foi dito no enunciado Que o João Salgou a sopa 10% das vezes Ou seja De 40 sopas Ele salgou 10% Ele salgou 4 sopas O José Salgou 5% Então 5% de 40 Já que 10% é 4 5% de 40 Ele salgou 2 sopas E a Maria salgou 20% Ou seja 20% de 20 Então se 10% de 20 São 2 sopas 20% de 20 São 4 sopas Muita gente acha Pelo fato do enunciado Ter dito que a Maria Fez 20% das sopas Em um dia E salgou 20% Ela salgou todas as sopas Não Ela salgou 20% Das sopas que ela fez Ela não fez todas Então ela salgou 20% Das 20 sopas que ela fez Ela salgou 4 sopas Aqui Eu tenho o meu universo De sopas salgadas Este é o evento Condicionado A sopa está salgada A sopa está salgada Foi dito no enunciado Esse evento é certo Ela está salgada Está escrito no texto Pode voltar lá e ler Se ela está salgada O meu universo é isso aqui São 10 sopas salgadas E não a totalidade De 100 sopas Então este Este é o meu total De eventos E a pergunta é Quais são as chances Ou seja Qual é a probabilidade Do José Ter feito essa sopa Quantas sopas salgadas O José fez Duas Então Duas sopas salgadas Pelo José No universo de 10 salgadas Está percebendo Que eu não fiz em cima Do evento total E nem das 40 sopas Que o José fez Eu fiz em cima Das vezes que o José Salgou E o total de sopas salgadas Isso Eu posso fazer Essa avaliação Para todos os eventos Condicionados 2 dividido por 10 É 0,2 Mas o gabarito Traz 0,20 É a mesma coisa 0,2 ou 0,20 Dá na mesma Os dois representam 20% Pausa o vídeo Termina de anotar Esse raciocínio Vamos marcar A alternativa que traz 0,2 ou 0,20 Vamos lá Ah professor Então é o seguinte Vamos lá Vamos recapitular A probabilidade condicional Não coloca Como universo Ou seja Como total de eventos O total inicial Não Não mesmo O que ela coloca Como evento total O denominador Da minha fração Lembrando que é favorável Por total O denominador Vai ser Os eventos condicionados A totalidade De eventos condicionados No nosso caso Quem são os eventos condicionados? As sopas que estão salgadas E não todas as sopas Tudo bem? A alternativa correta É que nós vamos marcar A letra E de elefante 0,20 Que é a mesma coisa Que 0,2 Beleza? Essa foi a questão Número 11 Vamos fazer a questão Número 12 Galera Galera Vamos para a nossa Questão número 12 Vocês viram que eu coloquei Muitas questões Porque esse assunto Cai bastante E eu vou repetir Uma questão Lógico Com um enunciado Diferente Mas sobre o assunto Probabilidade condicional Vamos ver aqui o texto Marca um estudo Em uma universidade Na qual Entre as moças De cabelos loiros 18 possuem olhos castanhos E 8 18 possuem olhos azuis E 8 possuem olhos castanhos Dentre as moças De cabelos Pretos 9 possuem olhos azuis E 9 possuem olhos castanhos Entre as moças De cabelos ruivos 4 possuem olhos azuis E 2 possuem olhos castanhos Marisa seleciona Aleatoriamente Uma dessas moças Para apresentar Para seu amigo Marco E ao encontrar Com Marco Marisa informa Que a moça selecionada Possui olhos castanhos Está aí Quando ele determina No enunciado Que não são Todas as pessoas Ou todas as sopas Na questão anterior Que são válidas Eu vou delimitar O meu universo Eu vou delimitar A minha totalidade Então eu não vou contar Com todas essas mulheres Que foram descritas Eu vou contar Com o evento Que foi certo O evento certo é Somente as mulheres De olhos castanhos Porque ela determinou Marisa informa Que a moça selecionada Possui olhos castanhos Com essa informação Marco Conclui que A probabilidade Da moça ser Loira Cabelos loiros Ou ruivos É igual a quanto? Ou Ele quer loira Ou ruiva Mas dentro do universo Determinado O universo condicionado Que é Olhos castanhos Beleza? Deixa eu já Marcar aqui Para não perder As mulheres de olhos castanhos As de olhos castanhos São as loiras Oito Das loiras Possuem olhos castanhos Depois nós temos As de cabelos pretos As de cabelos pretos Vou colocar assim Nove Possuem olhos azuis Eu já ia errar Nove Ah, mas dá na mesma Nove possuem olhos azuis E nove Olhos castanhos Beleza Quem tem as ruivas Só para colocar o branco Depois aparecer Duas ruivas Possuem olhos castanhos Beleza? Então vamos lá Essa é a realidade Oito loiras Olhos castanhos Oito mulheres De cabelos pretos Olhos castanhos E duas ruivas De olhos castanhos O meu universo A minha totalidade Somente mulheres De olhos castanhos Ele colocou o azul Só para me confundir Então, Anderson? É, para você entender A diferença do que é Probabilidade condicional Quando ele condiciona É somente aquele universo Que você vai trabalhar Então isso aqui vai dar Dezessete e dezenove No total Ok? Então o meu universo A minha totalidade é dezenove Mas Ele falou o seguinte O cara tem preferência aqui, né? Ele quer a probabilidade Da menina ser loira Ou Probabilidade dela ser ruiva Probabilidade dela ser loira Loira Oito loiras No universo de dezenove Somado Porque é ou Ruiva Duas ruivas No universo de dezenove Então eu vou somar Porque o denominador é igual Mantenho o mesmo denominador Dezenove E somo apenas o numerador Dez sobre dezenove É a alternativa que eu vou marcar Vamos lá? Marcou aí? Dez sobre dezenove Marcando a alternativa correta Letrinha Para a gente encerrar aqui Dez sobre dezenove Então um outro contexto Mas novamente Uma questão similar A anterior Questão sobre Probabilidade condicionada Letra B de bola Dez sobre dezenove Galera Essa foi nossa aula Sobre probabilidade Uma aula que despenca em concurso público Eu recomendo que você Repaça as questões Beleza? Até a próxima aula E clica E clica